Fala galera, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, na verdade é um vídeo gravado meus queridos, minhas queridas, não esquece de enterrar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal que é bastante importante, tornem-se também membros a partir de 5 reais no cartão de crédito para vocês terem acesso a um curso de produção de conteúdo e também terem acesso a Keys e outros presentes que a gente está preparando aí para vocês que nos acompanham. Meus queridos, minhas queridas, a Thumb é engraçadinha, mas o assunto é pesado. A gente vai falar de um assunto que tem sendo interditado inclusive no meio do entretenimento, o Rami Smile, que é um desenvolvedor indie, que está inclusive promovendo eventos muito importantes, tem falado a respeito do boicote midiático que existe para denunciar o genocídio o crime de Israel nos bombardeios na faixa de Gaza em represália aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. É um assunto polêmico, é um assunto que muita gente vai discordar de mim nesse vídeo, então enterra o dedo no like, acompanha, porque é um grande ator, um ator britânico, um cara repleto de privilégios e que é muito bem aceito, inclusive ele tem atuação até no mercado de games também, eu estou falando do Charles Dance, que teve uma atuação também em games bastante importante para todo mundo que está nos acompanhando, meus queridos, minhas queridas. Ele que não gostou do final do Game of Thrones, disse que apoiaria, no caso aí, tudo que a gente tem acompanhado. O Charles Dance teve uma participação também no Witcher, que é bastante interessante o trabalho dele, e ele se posicionou, gente, ele se posicionou a respeito dessa questão de Israel, é uma notícia do Hollywood Reporter que a gente vai trazer aqui para vocês e eu vou ler em voz alta para todo mundo poder acompanhar aqui. Não esquece, se inscreve no canal, muito necessário para a gente fazer o nosso trabalho. O ator de Game of Thrones, Susan Surrender, que é outra atriz, e outras celebridades endossam acusações de genocídio da África do Sul contra Israel. Esse é um dos vídeos, gente, que a política se encontra com games, então é claro que vai ser polêmico, porque tem um monte de gente que discorda de mim, mas é um assunto fundamental no mercado de entretenimento. Uma pequena pausa nos conteúdos de games para um assunto importante. Vamos ver aqui o que o Charles Dance fez. Ele ser entrado no Trono de Espadas como Tywin Lannister na série Game of Thrones, que foi muito bem sucedida, apesar do final controverso e do livro do Martin ainda não ter sido lançado. Vamos ver essa notícia que é muito importante. Uma breve interrupção na pauta de games, mas que está mexendo com o mercado de entretenimento do Hollywood Reporter, que é um site que cobre essas celebridades hollywoodianas. mais de duas dezenas de nomes proeminentes do mundo da atuação, incluindo Susan Serendor, que é muito conhecida por conta da militância política dela, como uma feminista, uma pessoa progressista, uma pessoa que realmente foi contra o Trump. Cynthia Nixon, os atores de The Crown, que é a série famosa da Rainha e também da Diana. Khalid Abdallah e Tobias Menzies, entre outros, estão protestando. Aí nós temos aqui as estrelas de Game of Thrones, Charles Dance, o Tywin Lannister, Carice Van Houten e Lina Hidei, contribuíram para uma série de vídeos de apoio ao caso histórico da África do Sul, acusando Israel de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça em Haia. A série de vídeos é publicada pelo Festival de Literatura da Palestina, uma associação cultural com sede na Grã-Bretanha, no Reino Unido, comprometida com a criação da linguagem e ideias para combater o colonialismo no século XXI. O vídeo mostra os atores lendo sessões chaves do dossiê de 84 páginas da África do Sul, que argumenta que Israel é culpado de violar a Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crime de Genocídio nas suas ações na guerra em Gaza contra o grupo terrorista Hamas. A África do Sul apresentou o seu caso ao tribunal, principal órgão judicial das Nações Unidas, na quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Israel nega categoricamente a acusação de genocídio. Outros atores que contribuíram para essa série de vídeos incluem que são muitas séries que vocês acompanham aí nos sistemas de streaming. Por isso que é fundamental a gente abordar esse assunto também aqui no Drops de Jogos. Não esquece de dar um like, compartilhe esse vídeo, que eu não sei se esse vídeo vai flopar, eu não sei se esse vídeo vai se propagar, eu não sei se esse vídeo vai ficar perdido, mas a gente precisa falar do quanto é bom um cara com o peso do Charles Dance, um cara que trabalhou em Witcher, um cara que trabalhou em Game of Thrones, um cara que trabalhou em grandes jogos abordando um assunto que infelizmente é negligenciado porque a indústria de games e a indústria de entretenimento, ela tende a proteger os poderosos e nesse caso o lobby sionista que existe infelizmente nesses meios de entretenimento, quando você faz um protesto desse tipo, você fecha portas. Tem muita gente que para de falar com você porque você se manifestou de uma maneira pró-Israel. A África do Sul argumentou que os líderes e legisladores israelitas declararam a sua intenção genocida em declarações públicas, como a do ministro da defesa israelita, Yeovah Galan, que disse em outubro que Israel iria impor um cerco completo ao território porque estava a combater animais humanos. No seu caso, a África do Sul apela ao tribunal para ordenar um cessar-fogo em Gaza para evitar danos irreparáveis. Os processos judiciais poderão levar anos, mas o tribunal de Haia poderá decidir nas próximas semanas sobre possíveis medidas de emergência, incluindo o cessar-fogo. Decisões do tribunal são vinculativas, mas o tribunal dispõe de poucos meios de execução. Ou seja, o tribunal pode condenar Israel eventualmente. O problema é como efetivar esse tipo de condenação. Mas a imagem pública do Estado israelense, nesse caso, já está manchada justamente por conta disso. Na ofensiva, em um mês de guerra em Gaza, Israel matou 10 mil palestinos. Vocês lembram quantos mortos foram mortos pelo Hamas? Eu acho que foram cerca de 2 mil. Foram muitas vezes mais palestinos que foram mortos, sendo 4,1 mil crianças, de acordo com informações do Ministério da Saúde Local, que é o da faixa de Gaza, que é sim vinculado ao Hamas, mas é verdade. Muitas das crianças sobreviventes estão convivendo com membros amputados nos bombardeios de 2023. Eu falei que eu ia diversificar um pouco os conteúdos aqui no Drops de Jogos, gente, e esse é um exemplo de conteúdo que a gente vai abordar. Essa matéria de hoje é do Hollywood Reporter, e a gente está trazendo aqui para vocês ficarem por dentro de tudo, porque é fundamental que essa notícia se espalhe pelo Brasil, é fundamental que essa notícia esteja diante de todas as pessoas que tenham acesso aos meios de informação confiáveis, meus queridos e minhas queridas. Isso é muito importante. Desculpa aí os barulhinhos da rua, mas essa é a notícia original para vocês saberem. Foi publicada no dia 12 de janeiro, e a gente está realmente fazendo uma tradução aí para vocês, que estão nos acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Era isso que eu tinha para falar com vocês, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui nos nossos vídeos. A gente vai continuar abordando todos os principais assuntos, e eu agradeço a presença de vocês. Dê o like, não esquece de dar o like aqui, é muito importante, gente. Vamos nos inscrever no canal, vamos bater 4 mil curtidas. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus, e cuidem de todos nós. E vamos nos manifestar politicamente, sim. Especialmente a respeito de fatos graves como esse, gente. Até mais. Tchau, tchau.